Então, Nil, minha base foi invadida, cara. Foi totalmente destruída, quase que eu não saí vivo de lá. E todo mundo lá andava armado, mas a quantidade de zumbi era tanta que a arma não foi o suficiente. Cara, e o pior é que agora eu já tô sem nenhuma munição, mas isso aqui me deu uma boa ideia. E agora acho que você sabe fabricar arma e munição, você consegue me ajudar, né? Sim, com certeza. Tendo o material certo, a gente consegue fazer várias dessas. Tá, beleza. Me fala o que você precisa que a gente vai fazer essa bancada. Então, pra fazer essa bancada, a gente vai precisar de bastante ferro e de madeira. E cara, então a gente vai precisar minerar, que era isso que eu tava fazendo a hora que a gente se encontrou. Então, vamos voltar lá pra onde a gente achou aquele monte de zumbi. Bom, então, beleza. Vamos minerar. Eu tenho um pouquinho de tocha, um pouquinho de outras coisas aqui. Vamos logo que eu preciso fazer essas armas, que eu acho que isso vai ajudar bastante a gente aqui. Não, então beleza, Nilzinho. Vamos lá pegar bastante ferro, que é o que a gente mais vai precisar pra fazer essa bancada e as armas também. Tá, vem aqui, ó. Porque esse aqui é o túnel, porque tudo aqui tá submerso embaixo d'água. Mas eu achei um lugarzinho especial aqui, que dá pra minerar. Inclusive, eu achei muito ferro da outra vez. Ah, beleza, mano. Isso aí vai ser ótimo. Só toma cuidado aqui, não é muito fácil aqui não. Mas eu acho que dá pra gente se dividir, ó. Já tem bastante carvão aqui. Acho que dá pra você ir por aquele lado. Eu vou por esse e depois a gente se encontra aqui, pra gente ver quanto ferro a gente já pegou. Bom, Tomate, acabei aqui minha mineração. Já tô com muitos minérios aqui. E você, conseguiu bastante coisa? Ah, eu consegui, viu, Nil? Tive bastante sorte de achar uma ravina lá, torre encheada. Cara, então deixa eu jogar aqui pra você ver, ó. Peguei bastante ouro, peguei até diamante. Ah, eu também peguei, hein? Ferro também peguei bastante. E também carvãozinho, né? Porque nunca é demais. Então a gente já tá bem rico, tem bastante coisa. Acho que agora já dá pra fazer arma, né? Com certeza, Nil. Agora a gente vai ficar mais preparado. Então bora, vamos fazer arma, que eu acho que esses zumbis já estão querendo invadir a nossa base. Bom, agora a gente tem que colocar essas coisas pra assar, porque olha isso, Tomate. Começou aqui uma horda de zumbi, a gente tá cercado. Eu já tô ficando com medo. Não, cara, a gente tá cercado. Deixa eu já colocar o mais rápido possível, que a gente vai ter que fazer arma. Senão a gente não vai conseguir se defender. Mas a gente tem bastante minério, viu, que eu tô vendo aqui. Tem muita coisa, acho que vai dar pra gente fazer bastante munição e bastante arma. Mas a gente vai ter que esperar assar tudo pra começar a fazer. Bom, Tomate, o que eu lembro, pra fazer a bancada a gente precisa de um bloco de ferro. E eu já tenho 32 ferros aqui. O bloco já tá pronto. E a bancada que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Bancada de trabalho. Eu preciso só de tronco de madeira, mas eu acho que eu já tenho aqui. Tenho aqui, ó, 7 troncos de madeira. Vai dar pra gente fazer certinho a nossa bancada. Agora a gente tem uma bancada pra fazer munição. É, é isso mesmo, hein, Nil? Bom, e agora? O que a gente precisa? Deixa eu ver a interface dessa bancada. Cara, me ensina aí como que eu faço a munição. É, aí você vai ter que ir ali na abinha de munição. E ali vai ter todas as munições de todas as armas disponíveis aí pra gente poder craftar. Tá, essa nossa aqui que é a M1911. Ela usa 0.45. Então deixa eu ver o que a gente gasta pra fazer. Ó, 0.45. A gente gasta pólvora e ferro. Eu tenho um pouquinho de ferro aqui e tem pólvora no baú. Acho que já vai dar pra gente fazer, hein, Tomate? Já vai dar? Beleza, cara. Já vamos fazendo aí. Porque olha só, velho. A gente tá totalmente cercado. Não, deixa eu dividir então. Então, 20. E aqui também metade do ferro faz a munição pra você e eu faço a munição pra mim. Bom, eu tô vendo aqui então a nossa munição a 0.45. Acho que é só clicar aqui em montar. Ó, dá pra fazer bastante. Ó, pode pegar um pouquinho aí que o meu inventário já quase encheu. Bom, agora eu acho que é só apertar R e recarreguei. Eu tô com 788 balas, Tomate. Acho que dá pra se defender, hein? Não, agora sim, Nil. Vamos meter bala. Ixi, vamos meter bala nesses caras. Você viu? Não, a abelha queria me atacar. Você viu, né? Não, então, cara, eu fiquei... Mano, o que que é isso? Por que que ela quer ser da cara? Até a abelha zumbi tava querendo me atacar. Bom, deixa eu testar aqui com esses zumbis. É, Tomate, acho que é bem forte. O zumbi explosivo é o principal. Nossa, entrou um. Meu Deus do céu. Entrou um. Me salva. Me salva. Me salva. Aí, ufa. Aí o zumbi. Nossa, entrou um pequeno. O mini zumbi. Mete bala. Mete bala dele. Nossa, recarrega. Socorro. Tem que recarregar. Cuidado com o zumbi. Nossa, tá cheio de zumbi, Tomate. Meu amigo, fiquei com um coração. Não, eu tô com um coração e meio, mas se vier mais... Não, eu aceito, Tomate. Vamos subir, que aqui em cima eu acho que é mais seguro. E acho que daqui a gente vai conseguir ver os zumbis pra atacar eles, hein? Ah, e fora. A gente vai conseguir pegar vários itens legais desses zumbis, hein? Cara, olha o tanto de zumbi que tem aqui. Tem zumbi de escudo. Bom, mira na cabeça, né? Acho que essa é a estratégia. Tomate, o zumbi me pegou, Tomate. Tomate, me salva. Como assim? Eu tô aqui embaixo. Peraí. Eu não sei como que ele subiu aqui. Ah, peraí. Tô salvando, tô salvando. Cara, ainda bem. Eu torci pra ninguém me pegar. Não. Boa. Boa. Já peguei minha munição. Mas caramba, da onde que veio esse zumbi, Tomate? Mas cuidado pra ver se ele não tá escalando aí, né? Tem um zumbi que explode aqui embaixo. Bom, vamos matar o máximo que a gente conseguir. Meu Deus, Tomate. Como que você subiu? Aqui. Não, não. Tem um mutante. Nossa, mete bala. Não, esse daí acho que não tem como, Tomate. Será que ele derrota não na cabeça dele? Ele vai derrotar. Ele caiu? Acho que sim. Tá se fingindo de morto. Desce lá pra ver. Não, nem pensar. Olha o tanto. Ele levantou, Tomate. Não falei. Não, não, não. Cara, tem que fazer alguma coisa contra ele que ele vai cair de novo. Caiu. Bom, acho que agora ele vai morrer, né? A segunda vez. Aparentemente tá morto, hein, Nuno? É. Não, ele voltou, Tomate. Ele voltou. Isso, cara. Não, eu não sei. Não sei se eu disse de verdade. Eu não sei. É, esse aqui não morre de jeito nenhum. Eu não sei como que a gente vai matar ele, não. Mas vamos focar nos pequenininhos, então. Os pequenininhos a gente sabe que morre e fica longe desse grande. Ó, parece que a horda vai acabar. Então vão ser só esses zumbis. Mas vamos deitar esse gigantão pra ele não atrapalhar a gente. E vamos derrotar o resto. Tem muito zumbi lá embaixo ainda, Tomate. É, Nuno. Eu tô percebendo o seguinte, cara. Minha munição acabou de acabar e tem muito zumbi, velho. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma arma mais forte do que essa aqui, viu, Nuno? Ah, se tem arma mais forte é melhor a gente fazer porque, olha só, tem pouca munição. Acho que só dá pra colocar oito munição por vez, sete. E ainda ela é bem fraquinha. Bom, acho que é hora da gente fazer armas melhores. Como que a gente faz arma melhor, Tomate? Ah, vamos lá na mesa que eu vou te mostrar o segredo, então. Não, beleza. Bom, Tomate, já tô aqui então na mesa. Fala aí, uma arma boa que a gente pode fazer que vai ser bem mais forte que a nossa. Ó, de começo a gente pode fazer a QBZ-192. Ela é muito boa pro início. Ah, tá, tô vendo aqui, QBZ-192. Boa, ela tem uma outra munição. Só que eu acho que ela vai quartzo, né? E esse é um ponto complicado. Mas se você me arrumar a picareta de diamante, eu consigo trazer quartzo pra gente. Beleza, diamante a gente tem bastante aqui no baú. Eu também vou te dar um pouco das minhas munições, que eu acho que eu não vou precisar de todas. E aí você vai lá, busca quartzo, já aproveita, vê se você acha umas varinhas de blaze. Enquanto isso, cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma modificada aqui na base. Vou fazer um lugar certinho pra gente fazer a nossa produção de arma e de munição. E também vou fazer um lugar pra guardar os baús com os itens, que daqui a pouco a gente vai tá cheio de item aqui também. Ah, isso aí vai ser ótimo, hein, Nil? Beleza, então. Faz a picareta de diamante, vai pro Nether. E quando você voltar, a base já vai tá bem diferente. Opa, e aí Nil, acabei de voltar. Cara, eu tô terminando aqui também a mudança. Cara, pega aquele baú lá, ó. Só falta trazer esses dois baús pra cá e já tá tudo pronto aqui também. Ó, tá ficando bonita a sala, hein, véi. Bom, olha só. Aqui desse lado vai ficar o nosso sistema de baús. Depois eu vou fazer um sisteminha pra gente pegar as coisas tudo automático. Vai ficar bem mais fácil. E aqui vai ficar a nossa bancada, onde a gente vai fazer as nossas munições e também as nossas armas. Você já pegou tudo que a gente precisava, agora a gente vai ter uma metralhadora. Sim, já peguei aqui quartzo e também peguei um pouco de vara de blaze. Agora a gente tá preparado, hein? Bom, beleza, Tomate. Então, dropa aí os quartzos, que eu já vou te dropar aqui também um packzinho de ferro, mais metade desse, metade do ouro. Ah, beleza. Agora acho que é só a gente fazer, né, uma metralhadora pra cada um. Isso, vamos ver aqui. É essa aqui, ó, QBZ192. Eu tenho tudo pra fazer, vou fazer uma. Bom, eu tô com a minha QBZ aqui, então. Agora acho que é só ver, a munição dela é a 5.8 DBP. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, achei aqui, ó, 5.8 DBP. Três ferrinhos, duas pólvoras, vou fazer tudo que eu tenho. Bom, acho que já encheu o meu inventário e agora recarregando minha arma. Tá intimidador com essa, hein? É, agora realmente eu tô me sentindo mais protegido, mas acho que eu sei onde a gente pode testar, né, Tomate? Não, vamos testar. Ó, a nossa farmzinha de zumbi. É. Acho que ela é um pouquinho mais forte. Já derrotei um monte de zumbi. Ela fica com 30 munições. E acho que agora a gente tá muito mais forte. Daqui a pouco já vai ficar até fácil da gente sair dessa casa e começar a explorar outros lugares. Bom, Tomate, agora que a gente já tá bem armado e tudo mais, acho que a gente só precisa de mais uma coisa pra essa sala aqui ficar perfeita. O quê? Cara, acho que a gente tem que colocar uma câmera aqui de segurança, pra gente poder ficar vistoriando de longe, ver quando alguém invade ou então se algum zumbi invadir aqui. Legal. E a nossa água também não tá muito boa pra gente beber. Toda hora que eu bebo água aqui, as minhas gotinhas de água ali, elas ficam verdes, porque essa água aqui não tá tratada não, Tomate. Sim, não, então. Você viu que a minha mão já tem seis dedos. Ela cresceu um dedo a mais já, de tanto beber água ruim. Eu tô achando que a gente vai acabar virando jacaré aqui, então a gente precisa fazer um purificador de água também. Só que pra fazer o purificador a gente vai precisar de areia. Pra fazer a câmera é mais fácil, mas o purificador é areia e eu não sei aqui perto onde que vai ter areia não. É, mas acho melhor a gente subir lá em cima, que eu acho que a gente vai ter uma visão melhor e a gente tenta achar alguma coisa por lá. Ah, verdade. Agora a gente tem um bom lugar aqui pra ver, que agora a gente dominou essas duas casas. Acho que daqui vai dar pra ver. Bom, Tomate, eu acho que tem areia lá embaixo, mas parece que tem um monte de zumbi também. É, tem que calibrar a coragem e separar a munição, porque é muito zumbi. É, a gente vai ter que passar por todos eles pra poder pegar um pouquinho de areia ali atrás, mas eu acho que eu tô... Eu tô confiante que eu consigo isso. Você tá pronto também? Só vamos. Bom, Tomate, vamos ver então se a gente consegue matar todos aqueles zumbis e depois a gente tem que ir lá na frente pra poder pegar um pouquinho de areia. Billy, nossa, é muito zumbi, Liu. Não, tem muito zumbi. A sorte que a gente tem essa metralhadora aqui. Será que a gente vai conseguir eliminar todos? Ó, minha arma tá evoluindo, pelo menos isso é importante. É, a minha aqui já evoluiu também. Foi com bastante bala, só que não o suficiente pra todo isso de zumbi, hein? Então, a pior parte é que ali embaixo também tá mostrando que o zumbi tá no level 18 já. Isso aqui também não é bom. Vamos ver se a gente consegue eliminar o máximo. Eu ainda tenho munição da minha pistolinha aqui. Então vamos ver se a gente consegue eliminar todos eles e depois a gente tem que pegar a nossa areia. Ó, Tomate, acho que agora são os últimos ali. Bom, é, milagrosamente eu acho que a gente conseguiu, hein? Acabou, agora só tem um monte de item e eu acho que deve ter tubarão ali também, mas vamos pular? Vamos lá, mano, vamos pegar esses itens aí antes que some. Bom, boa sorte. Ó, eu peguei um monte de item e nem sei o que eu peguei de tanto aqui, mas o mais importante, pegar a areia. Vamos pegar tudo que a gente conseguir achar. Precisei fazer algumas coisas aqui pra poder fazer a câmera e o monitor, mas eu já tô com tudo pronto aqui. É, eu também já fiz aqui, ó, o purificador de água, Nil. Ah, vamos ver então. Eu preciso colocar água, colocar aqui o cantil e aí você tem carvão vegetal aí pra me emprestar? Tenho sim, Nil. Tenho dois aqui, ó. Ah, beleza. O problema é isso aqui funcionar só com carvão vegetal, né? Mas, ó, já tá purificando a minha água, finalmente eu vou tomar uma água boa. Bora sim, Nilzinho. E agora eu acho que a gente não vai virar mais jacarém. Deixa eu ver aqui. Tem até um gosto diferente essa água fresca aqui, hein, Tomate? Agora sim, cara. Evolução essencial pra nossa base. Agora é só fazer a nossa câmera. Na verdade, esse aqui primeiro é o painel. E fazer a câmera de segurança. Acho que eu vou fazer uma camerazinha pra gente colocar aqui e depois eu faço mais. Ó, a câmera já tá ali funcionando. Ó, já tá enchei, hein? Se eu clicar aqui agora com o botão direito e agora olhando aqui a nossa câmera 1, eu consigo ver a nossa sala inteira, Tomate. Agora, opa, sorria. Você tá sendo filmado aí, Tomate? Ah, tá funcionando. Ó, a nossa câmera indo pra lá e pra cá. E agora sim, a nossa sala tá bem segura, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Porque eu tô achando que a gente ainda não tá muito forte por causa da nossa armadura. E agora a gente tem que ficar totalmente protegido. Além de arma, agora a gente vai precisar de armadura.